muito boa tarde Santa Catarina segunda-feira dia treze de julho e começa agora a versão SC do jogo aberto ao vivo pra todo o território catarinense tivemos clássico regional na série A do Brasileirão se liga no X-Face hoje Havaí vence clássico catarinense e acaba com sequência negativa fizemos a vitória e nesse momento era importantíssimo nós somarmos três pontos Eduardo Neto foi o destaque da noite na ressacada Chapcochila e em nove minutos se vê em situação delicada entramos devagar e o Havaí praticando a decisão Jack perde e matemáticos já apontam chance de rebaixamento do tricolor em noventa por cento a gente erra o último penúltimo a escolha né a opção Felipe faz estreia amarga pelo Figueira e deixa a vila com três na bagagem Tigre chega ao quinto jogo de invencibilidade mas ainda patina na tabela Inter de milagres faz estreia na série D também vamos falar da segunda divisão do campeonato catarinense no fim de semana nós tivemos quatro jogos pela nona rodada do turno fechando o turno da segunda hora do estadual e comigo para fazer o programa está ele o polivalente narrador da Band FM e comentarista Band SC Cláudio Anir Miranda aí já está em nossos estúdios lembrando sempre que você de casa pode e deve interagir conosco através das redes sociais a nossa fanpage no facebook é barra jogo aberto e no twitter e no instagram você pode me seguir através do arroba jogo aberto SC meio dia e trinta e dois você não sai daí porque daqui a pouco o assunto aqui é um só o futebol catarinense jogo aberto SC oferecimento o 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 Tchau, tchau Tchau E aí a gente começa o jogo aberto a sede hoje com essas belíssimas fotos, rapaziada, da Mafalda Press. Grande abraço pra Petra Mafalda e pro Anderson Pinheiro, que foram os responsáveis por essas fotos do jogo de ontem, lá no estado da Rensacada, que o Navaí venceu a Chape no clássico catarinense. Grande abraço, rapaziada. Muito obrigado pela parceria. Olha, sempre fotos belíssimas e que fazem a nossa semana começar ainda melhor, né Cláudio Ninho? E como começou para o torcedor havaiano? Para o torcedor do Havaí na seriado brasileiro, foi o único que tirou o pé do chão, comemorou, viu um primeiro tempo arrasador do seu time, atropelando a Chapecoense. Quando a Chapecoense acordou era tarde, agora, num grande jogo, só teve uma figura que não saiu bem. Éber Roberto López. Mais uma vez, o Éber está me decepcionando demais na arbitragem. Eu acho que a prepotência dele com relação à forma que trata os jogadores, à forma que ele conduz a partida, acaba prejudicando o espetáculo. Quis aparecer mais que os jogadores. Quem apareceu muito foi o time do Havaí, jogou demais, primeiro tempo, arrasador, atropelando, num segundo tempo, Chapecoense foi melhor. Eduardo Neto, melhor em campo, bamba, banda da partida, fez uma grande partida. Eduardo Neto na sua volta. Éberton Silva é bom dizer que é um jogador, claro, que não dá para comparar com o Nino Paraíba. É um estilo totalmente diferente, mas não comprometeu, pelo contrário. Foi muito bem, né, defensivamente, fechando a porta para o Denner, que é o lateral esquerdo bom da Chapecoense. Do outro lado, também se fechou a porta da Podir, Chapecoense teve muito trabalho para acordar. E o Vinícius acha que a Chapecoense entrou devagar, eu diria que o Havaí entrou voando. Estou voando, primeiro tempo, arrasador do time do Havaí e com problemas. Se Anderson Lopes fica fora aí praticamente 30 dias. Uma pena, porque o melhor atacante que o Havaí tem hoje. O mais regular que tem o Havaí, o Willian voltou a marcar a camisa azul, fez seu 50º gol com a camisa do Havaí, isso foi muito interessante. No mais, vamos conversar sobre o Figueirense, não entendi a escalação do Felipe, confesso que não entendi o porquê. Acho que o revezamento com o goleiro não existe, não pode existir. Até porque a exigência física de um goleiro não é tão grande quanto um jogador de linha. E o Felipe vai ter a oportunidade dele, claro que vai, no momento que tomar o terceiro amarelo, o Alex Muralha, ou se machucar o Alex Muralha. Mas eu não vi o porquê da alteração, ele falhou no primeiro gol da equipe do Santos e o Figueirense jogou muito mal. Já o Joinville dizia o quê? Perde em casa para o time reserva do Internacional. Time C. Então, não tem como você esperar algo mais de Joinville no campeonato brasileiro. Já jogou a toalha para o Joinville? Fez uma grande partida aqui, no Scarpelli, e acabou se complicando dentro de casa. Eu não vejo assim, ó, um poder de reação do Joinville. Poderia ter que poder de reação, vencer o Figueirense, vencer o Internacional, que teve reserva. Momento melhor para vencer, não teria. E aí acaba se complicando. Pois é, rapaz. A situação do Jeque é extremamente delicada. Já já a gente vai falar mais sobre isso. Se você de casa quer participar com a gente, está no trabalho também, está assistindo ao Jogo Aberto SC, use a hashtag PergunteJogoAbertoSC através do Twitter. Beleza? A hashtag de hoje é PergunteJogoAbertoSC. Faça sua pergunta para o Claudio Anir Miranda, que ele vai responder sim. Vamos falar da Segundona? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, então, nos resultados. Tivemos o fechamento do turno da Segundona. Olha lá, foram quatro partidas, porque, como você bem sabe, o Bruno Anal deu adeus à competição. Não vai mais disputar o campeonato catarinense da Série B. Juventus e Porto, 1x1. Atlético Tubarão e Brusque, 0x0. O Concórdia perdeu para o Operário Mafra em casa, 2x1. Juventus e Ceara, 4x3 no Ercílio Luz. E a equipe do Cambura, que jogaria com o Blumenau, deu por W.O., venceu 3x0. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que foram os jogos de mais uma rodada. A gente começa mostrando o empate entre a Júpiter do Norte e o Porto. Olha lá. Numa partida pegadíssima em Jaraguá, quem abriu o placar foi o Porto. Só aos 38 do segundo tempo, nesse belo gol de Nuro. Mas o moleque travesso não se entregou. E no último lance do jogo, o zagueirão que saiu jogando, entregou a bola para Felipe Guedes, que deu um pataço e empatou. E de partida, Juventus 1, Porto também 1. O gramado em Ceara estava castigado, mas isso não impediu que Juventus e Ercílio fossem um jogo cheio de gols. Quem abriu o placar para o Juventus foi o Juninho. Logo em seguida, Beleu deixou tudo igual, 1x1. O time da casa passou à frente de novo, no gol contra e debaixo, 2x1 Juventus. Mas Beleu aceitou outro chute e faltou para Ercílio, 2x2. E teve vira-vira. No início do segundo tempo, Rony marcou e fez 3x2 para Ercílio. Aí a bola sobrou para o Chiquinho e ele empatou a partida de novo. 3x3. E depois de um pênalti no finzinho do jogo, Heraldo marcou e definiu. Fin de partida, Juventus de Ceara 4, Ercílio Luiz 3. Hoje a gente está na classificação da segunda divisão do Campeonato Catarinense, um Série B como queira. Olha lá, Série B do Estadual está assim. Hoje, na Série A do Campeonato Catarinense de 2016, nós teríamos o Atlético Tubarão e a Juve do Norte, pois é turno e retorno, ponto corrido, ponto corrido, perdão, e os dois primeiros conseguem o acesso. Depois nós temos Brusque, Operário Mafra, Camboriú, rapaziada ali num gol gigante. Aí depois temos o Concó, Juventus de Ceara, Ercílio Luz, está um pouquinho mais atrás. E estariam rebaixados, ponto e Blumenau. Não, só o Blumenau. Só o Blumenau. Ele caiu só para a terceira divisão. Exatamente, só o Blumenau. Só que não tem a questão do Blumenau ser excluído, a Liz até falou... Ah, ano que vem, então está confirmado, o Beck joga a terceira divisão, por quê? Pouco se sabia, até onde é que ia esse Blumenau, não, mas não é que vem na terceirona. Na terceirona, se jogar a terceirona, né? Vamos aguardar para ver se vai confirmar a participação. Olha aqui, Atlético Tubarão continua bem no campeonato, esse empate com o Brusque. É complicado, por quê? Porque nós temos a inversão agora da tabela. Começamos o retorno pela nona rodada. Então o Brusque joga em casa contra o Atlético Tubarão. É um jogo decisivo para as pretensões do Brusque, que tem a maior folha salarial dessa segunda divisão do futebol catarinense. Tem valores, não? Aproximadamente 100 mil reais. A folha salarial para a segunda divisão do futebol catarinense é um valor considerável. Essa é a folha do time do Brusque. Entre 80 e 100 mil, segundo a informação coletei. É um décimo do que os times da Série A de Santa Catarina dispõem. Então você tem aí 80 mil reais. É uma folha alta, 80, 100 mil reais. O que acontece com o time do Brusque? Está brigando muito, continua na briga. A grande surpresa da rodada foi pela Dimáfora e vamos ver como se comporta o Atlético Tubarão no retorno. Foi o time que ficou apenas uma rodada fora da posição de classificação, da primeira posição. Vamos ver se o retorno confirma. E o Camboriú está sem treinador. A expectativa que se tem é que possa procurar um técnico que conhece muito a segunda divisão. E eu falo do Jocely dos Santos, que está aí nessa possibilidade, chegou a ser sondado, mas não foi confirmado. Pois é, Jocely dos Santos, conhecido como o rei do acesso em Santa Catarina, seria um bom nome, sim, para o Júlio Camboriú na segunda divisão do estadual. Vamos falar agora da Série D, seu Colômbi. Porque a Série D do Campeonato Brasileiro teve a estreia de Santa Catarina, foi longe de casa, foi em Erechim, no interior do Rio Grande do Sul, e não deu para o Inter de Lages. Dois Ipiranga, o Inter, o grupo oito do Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos olhar então como foi esse jogo. O Inter conseguiu até um empate, mas aí no finzinho acabou cedendo a virada. Jogando em casa, foi o Ipiranga que começou na frente. João Paulo fez um a zero em cima do Inter de Lages. Atos foi quem empatou para o Leão Baio, um a um. Mas no segundo tempo, João Paulo, de novo, botou o Ipiranga na frente e fechou o placar. E de partida, Ipiranga 2, Inter de Lages 1. Jesus amado, hein, Colômbi? Que coisa medonha a defesa, hein? O goleirão caçou a borboleta. Jesus. Por Deus, ele saiu, essa bola era só dele, ele fez mais ou menos como o Felipe, só que ele foi na bola. O Felipe sequer foi. Fez que ia, não foi. Esse aí foi, acabou se complicando e viu a vitória para o Ipiranga. Olha aqui, o Internacional, que jogou bem fora de casa, enfrentou uma equipe que não é das mais credenciadas para buscar a classificação. Então vamos ver o comportamento do Inter em casa. Tem o próximo jogo com o Resende do Rio, que estão empatando com o Operário em 2x2. Quais equipes mais fortes nesse grupo, teoricamente? Operário e Red Bull. Vamos ver se confirma. Meio de 44, dá uma olhada no que vem na sequência, mas não sai daí não, porque o assunto por aqui, você sabe, é um só. É o futebol de Santa Catarina, depois tem Série A Brasileirão e a Série B Conquício. Inter barra a reação do João Infini no campeonato e Tricolor segue na lanterna. A gente erra o último, o penúltimo, a escolha, a opção. A zaga da shopping parou, mas o Willian não. Sem dó, fez o primeiro gol dele com a camisa azul desde que voltou para o Leão. Nesse momento, era importantíssimo nós somarmos três pontos. Jogar fora de casa, com dois gols atrás, é muito difícil. Todos os times de Santa Catarina, num só programa. Isso é jogo aberto SC. Meio de 47, o assunto agora é Série A do Campeonato Brasileiro, obviamente, dando destaques para os times aqui do nosso estado. Vamos analisar nos jogos que nós tivemos. A décima terceira rodada teve Santos 3x0 no Figueira. O Joinville perdeu em casa para o Internacional 2x0. E o Havaí, no Clássico Regional, venceu a Chape 2x0. Uma estreia amarga para o goleiro Felipe, hein? É, uma estreia muito amarga do goleirão Felipe, com a camisa do Figueira. Se esperava que fosse um pouquinho melhor. Seria o tempo parado? Já já o Cláudio Miranda vai comentar. Vamos ver como é que foi o jogo. Quando a bola rolou na Vila Belmiro, nem parecia que era o Santos que vinha de quatro derrotas seguidas no Brasileirão. Na estreia do técnico Dorival Júnior, o Peixe foi para cima do Figueira e aproveitou a indecisão do goleiro Felipe na cobrança de escanteio e abriu o placar nessa pancada de David Brás. Com três atacantes e o meia Lucas Lima inspirado, o Santos chegava fácil e envolvia o setor defensivo do Figueirense. Na volta para o segundo tempo, quem demorou na fila do refrigerante perdeu o segundo gol Santista. Aos 40 segundos, Ricardo Oliveira tentou o passe para Gabriel. A zaga afastou, mas Lucas Lima aproveitou o rebote e ampliou o placar. O segundo gol desmontou o Figueira. Mais confiante, o Santos fez o terceiro. Bela jogada de Vitor Ferraz e Gabriel se antecipou o goleiro Felipe e desviou para o fundo da rede. Depois dos 3 a 0 é que o Figueirense conseguiu criar alguma coisa. Em duas jogadas, Marcão teve a chance de diminuir, mas cabeceou mal em ambas e desperdiçou as oportunidades. No fim, ficou nisso mesmo. Três para o Santos, zero para o Figueirense. Vai mais uma derrota do Figueirense na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu quero agradecer conosco com a hashtag é PergunteJogoAbertoSC. Se você não está perguntando ou tem perguntas chegando, eu pergunto para o Cláudio Aninho em grande. E essa derrota do Figueirense, quanta responsabilidade tem o Felipe, se é que ele tem responsabilidade? Resultado absolutamente justo. Eu acho que a responsabilidade maior é do Agel. O Felipe é o jogador de posição do Agel. Quem escala ou não o Felipe é o próprio Agel. Logicamente o torcedor, pelo nome do Felipe, tem jogado em Flamengo e Corinthians, esperava o Felipe estreando com o candidato do Figueirense. Mas eu acho esvado, não. O Alex não foi para o jogo. E aquele primeiro gol o Alex não tomaria. Pela forma, pelo momento que vive o Alex. Então o que acontece? O Felipe titubeou. Ele ficou indeciso de sair ou não na bola. Quando decidiu não sair, era tarde mais quase, tomou o golinho. O jogador botou a bola na trave, na sequência um balaço, que aí o Felipe não teria nada mais o que fazer, embora tivesse demorado muito, para conseguir se recompor, voltar para o jogo. Ele ficou caído dentro do gol. Bem, essa é uma situação. O Agel mexeu no time sem necessidade. Logicamente você tem que preservar alguns jogadores. Mas o Bolírio é o cara que tem que atuar sempre. O Figueirense não jogou nada. Santos jogou, mereceu a vitória 3x0. E o Figueirense está tendo um problema. Perdeu para o Joginho Ville que estava abaixo. Perdeu para o Santos que estava abaixo. E tem como próximo aniversário, no Brasileiro, o Curitiba dentro de casa, que também está abaixo. E aí vai ter que fazer o seu papel. O time do Figueirense não está no crescimento. Pelo contrário. Rafael Baixo já voltou. Esperava um pouco mais, criatividade e envolvimento no ataque. Cleiton faz muita falta, e eu não sei porquê da manutenção do Iberaldo. Que parece, agora vai ser sacado contra o Botafogo. Pois é, o Figueirense nem voltou para Florianópolis, porque já joga amanhã pela Copa do Brasil. Já está no Rio de Janeiro. Treinou essa manhã por lá. E a formação utilizada pelo Agel foi a seguinte, Claudinho. Alex no gol, voltando à titularidade. O Jefferson na direita. E a dociva está fora, suspensa. Exatamente. A dupla de zaga com Marquinhos e Bruno Alves. O Thiago Heleno também em suspenso, né? Aquela pena um pouco maior. Aí é uma dúvida na lateral esquerda, Cereceda ou Marquinhos. Pedroso, meio de campo com o Paulo Roberto, Fabinho, Ricardinho e Rafa Bastos. Aí lá no ataque, Thiago Santana e Marcão. Vamos ver o que o Marcão pode fazer. O Marcão voltou a perder gols. Eu acho que o Marcão é uma opção. Não vive um bom momento, mas pelo menos incomoda mais do que o Iberaldo. O Iberaldo não tem incomodado ninguém. Se incomoda alguém, é o torcedor de Figueirense. É, e o... Se incomoda alguém... Agora é o seguinte, o Botafogo não vence duas partidas. É a terceira fase da Copa do Brasil, e nós estamos 2x2, primeiro jogo aqui no Scarpelli, 1x1 da Botafogo. O Figueirense venceu com 2x0. E essa é uma feira, de início do segundo tempo do Figueirense, também não estou entendendo. Todo início do segundo tempo, o Figueirense tomava do gol muito cedo. E tomou contra o Santos. Tava 1x0. Tomou logo o segundo gol, a coisa complicou ainda mais com o Figueirense. O Botafogo, eu assisti o jogo Botafogo-Bragantino. Foi um jogo difícil de existir. O Bragantino, com uma equipe que tocava a bola, mas também era pouco aplicado na questão da finalização. Jefferson fez algumas boas defesas, o Botafogo está numa fase também difícil do campeonato. Vive bem numa Série B do Brasileiro, resultados mantém o Botafogo na primeira colocação da Série B. Mas é um time que pode ser batido fora de casa, desde que o Figueirense jovem. Se praticar o futebol, que apresentou contra o Santos e o Jovem Vila, o Botafogo classifica. Claudio Nirmiland, ajuda o torcedor do Figueira. Qual situação deixa o Figueirense nas oitavas de final? Porque hoje nós estaríamos nesse tipo de contagem nos 16 avos. O que leva o Figueira para as oitavas? A vitória, com qualquer placar, o Figueirense está classificado. E o empate, a partir de 3 a 3, o Figueirense classifica. 0 a 0, 1 a 1, dá a Botafogo, 2 a 2, vai para a perda. Muito bem explicado, o senhor Claudio Nirmiland. Agora vamos falar do Joinville. O Jeque está chegando a 9 derrotas na Série A do Campeonato Brasileiro, em 13 jogos disputados. E a troca de técnico seria a solução. Até agora, nada. O matemático já coloca, inclusive, o Joinville com 88% de chances de rebaixamento. Situação delicada do Coelho, hein? Embalado, depois de conquistar 4 pontos fora de casa, o Joinville recebeu o Internacional, que veio com o time em reserva para buscar uma reação após 3 derrotas seguidas. Os reservas colorados logo mostraram serviço ao técnico Diego Aguirre. Em contra-ataque pela esquerda, Vitinho arrancou, entrou na área, mas chutou para fora. Rafael Moura tentou a equilibração pelo meio, mas foi desarmado. O tricolor buscou uma resposta, tentou uma, duas vezes no mesmo lance, mas foi barrado pela zaga colorada. Com a bola rolando, estava difícil de mudar o placar. O Inter encontrou o caminho na bola parada. Vitinho comeu o escanteio e Hever apareceu no meio da área para fazer um a zero. O gol animou os colorados que continuaram no ataque. Taiberson foi travado por Rafael Donato e o árbitro marcou o pênalti em lance polêmico. Vitinho cobrou e ampliou a vantagem. No intervalo de jogo, o árbitro Francisco Carlos do Nascimento saiu sob fortes vaias da torcida. No segundo tempo, Joinville apostou no que ainda não tinha feito no jogo, o chute a gol. Diego arriscou na esquerda e obrigou Muriel a fazer boa defesa. Marion tentou de fora da área e carimbou o travessão. O Inter não quis se expor e diminuiu o ritmo do ataque. A melhor chance foi de Anderson que chutou de primeira na entrada da área para a defesa de Agenor. O Joinville teve ainda uma boa oportunidade de diminuir. Lucas Crispim, em cobrança de falta, levou perigo ao gol de Muriel. Fim de jogo, Inter 2, Joinville 0. O Joinville segue sem vencer um grande time na arena. Aliás, dos oito pontos que tem no campeonato, só a metade foi conquistada dentro de casa. De novo, o primeiro tempo abaixo, mas o segundo tempo muito bom. Se não fôssemos penalizados com o pé, a gente teve a proposta, criou, já agrediu mais, trabalhou mais a bola, rodou, agora a gente erra o último, o penúltimo, a escolha, a opção. Isso aconteceu, esses erros, a gente ainda está cometendo. Pois é, eu entendo o seguinte, eu acho que o Joinville já entrou numa questão mais psicológica, o peso de ser o lanterna por tanto tempo, a pressão está aumentando e essa parte aí começa a ficar naquele atoleiro, não sai da lanterna, uma situação extremamente delicada. Aí a gente vai falar, ah, dessa uma terceira rodada só, vai vendo. Olha aqui, já temos 20% do campeonato já andado, meu amigo, e vamos em frente, a fila está andando 30% praticamente, aí o que acontece? Você não tem um Joinville, ainda não sabe qual é a escalação do Joinville, não sabe qual é o time principal, o que quer o Joinville no campeonato. Um time que só vai chutar a gol no segundo tempo, com o lateral esquerdo, o Diego, dificilmente vai chegar. E isso está acontecendo com o Joinville. Jogou com o time reserva do Internacional, se complicou, dentro de casa, o torcedor está dando todo o apoio necessário. Então, se não vence o time reserva do Inter dentro de casa, vai esperar o quê do Joinville na sequência do campeonato? Jogo ruim para o Joinville, eu não assisti a partida, conversei com algumas pessoas que viram a partida e disseram que mais uma vez, o Joinville esteve muito abaixo da média. Jogar todo o peso num pênalti não marcado, o Joinville não fez sequer um gol na partida, só chutou a gol no segundo tempo. Então, é muito pouco para aquilo que é uma pretensão de uma equipe da Série A. E está claro que o problema do Joinville não era o Emerson Maria. Rapaziada, passando com a gente através da hashtag PergunteJogoAbertoSC, a pergunta agora é do Gustavo Scherer, já falando do jogo do Havaí, ele pergunta para você o seguinte, Felipe Miranda, o que tu achasses das vaias em cima do Kleber Santana, que é ex-jogador do Havaí, passou pelo Grisciuma e hoje está na chave. Eu procurei na memória se o Kleber Santana tentado alguma declaração contrária ao Havaí. Eu não lembro disso, não vi ele falar nada sobre isso. O Kleber Santana em vários momentos foi interessante e foi muito importante para o Havaí. Acho que tem que ser respeitado como ex-jogador do Havaí. É a turma do Amendoim do Havaí. É, provavelmente, até porque eu vi algumas vaias sem, acho que não é justo o Kleber Santana e a história que ele teve dentro desse mesmo Havaí. Tanto que foi buscado mais uma vez como jogador muito importante. Acho que se comete uma injustiça dentro da ressacada com o Kleber Santana. Eu vou dizer mais uma vez, na minha memória, eu não lembro dele ter dito algo que pudesse ter prejudicado ou ter algo contra o torcedor ou a equipe do Havaí. Não lembro disso. Torcedor, a gente fala, hein? Faz cada uma. Ele guarda algumas coisas que a gente não lembra. Depois diz, ah, tu lembra disso? Aí sim, tu acaba. Mas eu não vejo, acho que está sendo injusto o Kleber Santana. que ontem fez uma boa partida de novo, hein? É verdade. Voltou a reencontrar aquele futebol do Havaí. Bom futebol. No Criciúma, ele não estava de boa, não. Não, não estava vindo bem, não. Meio dia cinquenta e oito, agora vamos falar da vitória, então, do Havaí, sobre a Chapecoense. Clássico catarinense na Série A e deu o leão. Uma partida decidida por centímetros. Assim é um clássico regional e assim foi o confronto de ontem na ressacada. Nos minutos iniciais, a diferença foi no nível de atenção. O leão já começou o jogo na zona de rebaixamento e talvez por isso tem entrado ligado demais. Chegou perto logo no primeiro minuto. A torcida levantou e empurrou e na cobrança de escanteio de Renan Oliveira, Emerson desviou a bola alguns centímetros e tirou do goleiro da Chape. Um a zero, Havaí. A Chape até tentou esboçar uma reação. Mas logo em seguida uma jogada rápida e por centímetros William ficou em posição legal depois do passe de Roberto. A zaga da Chape parou mas o William não. Sem dó, fez o primeiro gol dele com a camisa azul desde que voltou para o leão. Restava a Chapecoense arriscar de longe mas a tantos metros de distância Camilo não conseguiu muita coisa. A vontade do Havaí dava a impressão de que se mais gols acontecessem eles seriam do time da casa. A Chape veio para o segundo tempo disposta a mudar a história do jogo. Um contra-ataque fulminante antes dos cinco minutos iniciais. Leve Santana deu um passe milimédico para Bruno Rangel e com um toquinho ele tirou do goleiro Wagner. Dois a um. A partir daí o jogo estava aberto. Depois dessa jogada o gol também ficou aberto e se não fosse o Jesse para tirar essa bola Johan teria empatado. A Chape mexeu. Entrou o Thiago Luiz que botou velocidade no ataque ao Viverde. E do lado da Zurra foi Tauã que entrou e quase fez mas Danilo pegou a queima ronca. E foi Pablo que também tinha entrado no segundo tempo quem foi para cima entrou na área e foi derrubado por Neto. Pênalti. William foi para a bola para definir a partida mas ela subiu alguns centímetros a mais e explodiu no travessão. Com o resultado em aberto a Chape não desistiu e nos acréscimos Neto bateu cruzado e por poucos centímetros Bruno Rangel não chegou na bola para completar. E de jogo Havaí 2 Chapecoense 1 nós pecamos e nós fomos punidos muito pelos primeiros 10 minutos entramos devagar e o Havaí praticando uma decisão e nesses 10 minutos tomamos 2 gols e você ficar fora de casa jogar fora de casa com 2 gols atrás é muito difícil. e a equipe ela foi firme na proposta tivemos bons contra-ataques acho que com 30 minutos poderíamos definir a partida com o pênalti mas é assim mesmo não deu para fazer não deu para ampliar fizemos a vitória e nesse momento era importantíssimo nós somarmos 3 pontos. Claudio Lirmiranda num intervalo de 9 minutos o Havaí conseguiu resolver a parada foi isso mesmo? E jogou muito no primeiro tempo no primeiro tempo foi todo ele Havaí no segundo tempo foi da Chapecoense praticou o melhor futebol Pabllo entrou muito bem no jogo na segunda etapa o Havaí cresceu em alguns momentos na segunda etapa mas aí teve um pênalti marcado de forma incorreta acho que não foi pênalti errou o Heber Roberto Lopes o William bateu ela foi no travessão no segundo tempo a Chapecoense assustou demais mas o Havaí conquistou uma vitória interessantíssima e nessa jogada aí você vê que o Danilo vai em direção a bola não fosse o desvio de cabeça do zagueiro atilheiro o Heberson poderia complicar ali a vida do Havaí quase olímpico é quase olímpico merecido o Havaí mereceu a vitória porque fez um primeiro tempo realmente muito bom a equipe do Havaí e nesse lance não havia impedimento reclamação da Chapecoense jogada legal o Havaí mereceu a vitória por 2 a 0 se perder o Renan pro próximo compromisso complica a vida azul é jogo difícil contra o Cruzeiro fora de casa já não tem Anderson Lopes não tem o Renan pode complicar e Marquinhos Santos continua fora da equipe azul décimo terceiro colocado é o Havaí hoje daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha na classificação e a Chapecoense que tem como próximo no adversário o Atlético Paranaense fora de casa que ontem venceu o Fluminense perdeu? perdeu de virada 2 a 1 perdeu o do Fred lá no finalzinho do jogo e tá vindo o Ronaldinho Gaúcho aí bem feito o Fluminense o... a Chapecoense Cláudio se acha que consegue recuperar essa situação ou o Chapecoense com bom futebol deu pra ver isso no segundo tempo anda ressacado Chapecoense sempre na segunda etapa é uma equipe que é muito forte fisicamente acaba bem acaba inteiro o jogo agora vamos ver com o Atlético Paraná é jogo pra Chapecoense ponto A muito bem uma hora e dois minutos não tô ficando louco não tava checando uma coisa que tá produção então não tô ficando louco que bom isso é... vamos olhar na classificação da Série A do Brasileirão olha lá o G4 temos Atlético Mineiro Fluminense é o vice-líder da competição depois temos Corinthians e Grêmio que chegou a ficar na vice-liderança mas depois caiu melhor classificado dos times da Série A do Brasileirão depois tem o Havaí do Gilson Kleira o Figueira do Argel e o Jack segue na lanterna do Brasileirão e ainda lá no Z4 temos Santos Curitiba e Vasco uma análise do Joinville pra sair dessa situação muito difícil hein Cloridinho muito complicado o Joinville tá no caminho da Série B do Campeonato Brasileiro só um milagre salve o Joinville e dificilmente ele acontece acho que o Joinville tá sem poder de reação esse jogo em casa com o time reserva no Internacional da Provas News muito bem uma e três e agora vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro na tela o resultado décima segunda rodada o Greciúma foi até Fortaleza empatou com o Ceará pelo placar de um a um o Tigre está cinco jogos invicto isso na era dele Petit Kovic mas aí precisa melhorar bastante viu no quinto jogo sob o comando do Sérvio Petit Kovic mais uma vez o Greciúma saiu de campo somando pelo menos um ponto jogando fora de casa o Tigre saiu na frente antes dos 20 minutos de jogo cobrança de falta de Rodrigo Andrade e gol do zagueiro Wanderson só que o Ceará mesmo vindo de seis jogos sem vencer mostrou que tem forças pra sair dessa situação antes mesmo do fim do primeiro tempo Ricardinho nessa bela cobrança de falta empatou o jogo no segundo tempo o placar não mudou e ficou nisso mesmo um pro Ceará um também pro Triciúma o Triciúma que agora vai jogar na Copa do Brasil joga amanhã na Arena do Grêmio contra o Grêmio a classificação da Série B tá assim ó lá vamos dar uma olhadinha G4 tem Botafogo América Mineira Bahia e Náutico virando a página a posição do Tigre e a décima terceira posição e o Z4 nós temos hoje os times que estariam rebaixados pra Série C Boa Esporte Atleta do N.A. Ceará e Mogi Mirim uma e quatro Cláudio Onir e Miranda e mais um empate do Criciúma que tá patinando na tabela cinco jogos de incibilidade mas que diz pouca coisa com o goleiro Luiz jogando muito mais o Criciúma tem que jogar mais e aí o Petkovic continua ali fora das quatro linhas jogando junto com o time ele corre ele quer ir pra ataque ele quer ir pra defesa só o Criciúma tem que jogar mais continua desorganizado se bem que já cresceu um pouco no seu futebol a mecânica começou a trabalhar mais no Criciúma Criciúma que agora dá uma parada na Série B joga amanhã pela Copa do Brasil ele tem que sair duríssimo o Grêmio que é quarto colocado no Série A complicadíssimo com o Criciúma que ainda não pratica um bom futebol apesar da invencibilidade tchau gente Jogo Aberdecedor fica por aqui e a gente volta amanhã fim de meia tchau até lá